E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu queria pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, se não for inscrito ainda. Falta 500 agora para a gente bater 100 mil inscritos, então compartilhe com os amigos. Ative o sininho da notificação, que sempre estou trazendo informações, notícias relacionadas ao Palmeiras Futebol aqui para vocês. E deixa aquele gostei também, se vocês gostaram do conteúdo, tá bom? Hoje eu vou falar de três assuntos aqui com vocês. Eu queria falar aí sobre um lucro muito bom financeiramente que o Palmeiras vai ter com o atacante. Então fiquem comigo até o final para vocês entenderem. Vou falar aqui com vocês também o porquê que a Comembol descartou o Palmeiras. E também sobre essa polêmica que está rolando do fim do futebol no domingo, tá bom? Então fiquem comigo aí. Antes eu tenho um recadinho muito legal que vai ajudar muitos de vocês. Então prestem atenção no recado e eu já volto logo após, beleza? Hoje eu quero dar uma dica muito legal para vocês. Vocês sabem que a Caça aqui só traz coisa boa e nós já fizemos parceria com eles uma vez. Estamos fazendo novamente porque dá resultado, galerinha. Que é a Abnomo, gente. Que é a mais completa plataforma de negociação online. Onde você consegue ganhar um dinheirinho extra sem sair de casa. Que é muito importante, né? Por conta de toda essa pandemia que nós estamos vivendo. A Abnomo é super fácil e simples de utilizar. Você prevê a tendência do gráfico e se você acertar, você pode ganhar até 90% do valor. E sabe o que é melhor de tudo? Que antes de você depositar o seu dinheiro, você pode testar as suas habilidades na conta demo. Na Abnomo você pode depositar qualquer valor. Mas lógico que com a parceria aqui com o canal Uma Palestrina, nós preparamos uma oferta para você. Você depositando qualquer valor, esse valor vai dobrar. Isso mesmo que vocês ouviram, gente. É só utilizar o código que está passando aqui na telinha para vocês. Então, bora lá, pessoal. Deposite, treine as suas habilidades na conta demo. E quando você estiver ok, belezinha, é só fazer o valor que está na sua conta render ainda mais. Você terá atendimento 24 horas por dia. Podendo baixar o aplicativo também no celular de vocês. Então, vocês podem monitorar 24 horas o seu investimento, que assim você não vai perder nadinha. E quando você quiser resgatar o valor da sua conta também, você vai receber em 24 horas. Então, bora lá baixar. O link está aqui na descrição, tá bom? É um aplicativo super mega confiável. E a Cássia aqui deu Uma Palestrina Recomenda para vocês. Bom, estou de volta aqui. Vou começar falando aí sobre como é inacreditável o que fazem, como descartam o Palmeiras a todo custo. A última que saiu aí é que o Allianz Parque não está na lista de estádios para sediar a final da Libertadores. Em 2021, 2022 e 2023. Então, eles descartaram completamente o Allianz Parque, colocaram o Morumbi, colocaram o Itaquera. Engraçado é que talvez o Corinthians nem esteja em uma dessas Libertadores, por toda a situação que eles estão vivendo. Mas não, o Itaquera tem que estar na lista. E descartaram completamente o Allianz Parque. Eu fico revoltada com isso porque, assim, o Allianz Parque é um dos estádios mais modernos. Já foi também, já foi eleito como um dos estádios mais bonitos do mundo, do mundo, né? E eles descartam o Allianz Parque, colocam o Morumbi, colocam o Itaquera, como se o Allianz Parque não pudesse sediar uma final de Libertadores, né? Então, eu fico revoltada porque eles, com esse desprezo com o Palmeiras. Aí a gente vem e fala que é a proposital, o pessoal fala, ah, porque a torcida do Palmeiras acha que tudo é pra eles, né? Mas não, gente, vocês estão vendo aí. Então, tem certas coisas que me deixam mesmo bem chateada. E eu tenho o sonho de ver o Palmeiras disputando uma final de Libertadores e eu queria que fosse no Allianz Parque. É o sonho de todo torcedor é ver, né, o seu clube ganhando uma Libertadores no seu estádio, né? Então, eu fiquei revoltada com essa decisão aí e queria trazer pra vocês e saber a opinião de vocês também sobre esse assunto. Bom, o outro assunto que eu queria trazer aqui pra vocês é sobre o fim do futebol no domingo. E também pelo Corinthians, né, nem na quarta-feira, às 22h. Vocês devem ter ouvido falar aí, já devem estar sabendo, né, que um ex-zagueiro do Corinthians colocou o Corinthians no pau e o Maicon também, que é um meia do São Paulo, também fez a mesma coisa e ganharam, né, por conta de jogar aos domingos, às 4h da tarde, também por jogar às 22h em plena quarta-feira e o Corinthians até fez uma cartinha dizendo que, então, que não queria, ele achou que todos os clubes, o Andrés achou que todos os clubes fossem abraçar essa causa aí e que não teria mais futebol nas quartas, às 22h e nos domingos, né? Bom, desde quando eu me entendo por gente, Cássia, desde quando eu entendi, desde quando eu comecei a acompanhar futebol, sempre houve, né, jogos aos domingos, jogos à noite, até porque, vocês sabem que tem uma parcela aí da Globo, né, vocês sabem que a Globo comanda o futebol nos bastidores, é sempre os jogos nas quarta-feiras, às 22h, é por conta da novela da Globo, né, então eles acabam jogando aí pra depois das novelas, enfim, então sempre foi assim. Mas eu estou muito acostumada com o futebol, principalmente no domingo, né, é uma distração pra gente. Domingo, a gente sempre fala, nossa, domingo sem futebol não é domingo, acabou virando uma rotina. E assim, esse mimimi todo deles aí, né, dizendo que não querem jogar no domingo, que querem em adicional, que querem não sei o quê, eu acho demais. Vou deixar a minha opinião, por quê? O trabalhador comum trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado. Eu mesmo já trabalhei em shopping, gente, você sabe que vida, né, de quem trabalha em shopping é bem complicada, eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado, quantas vezes eu fiquei sem assistir aos jogos do Palmeiras, porque eu estava trabalhando e quando eu assinei, né, a minha carteira lá, quando eu assinei o meu contrato de trabalho, eu já sabia que os domingos eu teria um compromisso, que eu estaria trabalhando, eu não iria ganhar nada mais que isso, né, já era um compromisso meu. Jogador de futebol, ele treina todos os dias? Treina todos os dias, mas ele treina duas horas por dia, né, depois tem o tempo livre pra ele ficar de boa, ganha milhões, milhões, ainda reclamam de barriga cheia. Fora que todo jogador de futebol, quando inicia a carreira, ele sabe que o compromisso dele é jogar ao domingo, que é jogar quando tiver jogos importantes, que é jogar quando tiver jogos, né, ele já sabe, ele escolheu aquela profissão pra aquilo. Aí é a mesma coisa de um médico, um médico quando ele escolhe a profissão de ser médico, ele sabe que ele vai ter um compromisso de estar ali até num Natal, num ano novo, esse é o compromisso, né, de ser, de escolher uma certa profissão. Então, eu acho isso de uma baita, de uma ignorância, né, é uma maneira de ganhar dinheiro, parece que não estão satisfeitos aí, já com o valor milionário que eles ganham. Mas é fácil de resolver, gente, acabam com a premiação, acabam com os salários astronômicos, né, e eles vão ganhar de acordo com o que eles trabalham, eles não querem aí a tal da CLT? Porque eu acho que é simples, ou então eles largam a profissão de jogador e vão, sei lá, serem vendedor, que são trabalhos honestos, né, e não recebem o mesmo, nem 1% do que os jogadores recebem. Eu acho um baita de um mimimi do caramba, sabe, eu fico revoltada com esse tipo de coisa, até no momento que nós estamos vivendo agora. Tanta gente passando fome, tanta gente precisando de uma ajuda, e eles aí querendo ganhar um milhãozinho a mais, né, porque vocês sabem que toda ação gera uma grana muito boa, né, e não estão felizes. Não estou defendendo o Corinthians nem o São Paulo, é que assim, a gente fica revoltado, porque a gente sabe que isso pode acabar se tornando para todos os clubes, até para os clubes pequenos, imagina, eles iriam falir, né, tipo, os times aqui, tipo, sei lá, Guarani, Ponte, imagina, Inter de Limeira, são times que não têm uma estrutura tão boa igual os grandes. Imagina se os jogadores começam a cobrar também adicional noturno por trabalhar final de semana, enfim, né, complicado. Bom, e vamos para a última aqui, que é sobre a graninha que o Palmeiras pode estar recebendo aí. Muito boa, né, diga-se de passagem. Credo, estou usando uma frase do Neto. Então, bora lá. Eu falei para vocês no começo do vídeo que o Palmeiras poderia estar lucrando aí, né, com um jogador, poderia estar lucrando uns 20 milhões. E quem é esse jogador? Gente, é lógico que é o Deverson, tá? Vou explicar por quê. Eu já trouxe aqui para vocês que o Getafe tem um interesse muito grande pelo Deverson, tanto que eles pediram para o Palmeiras para prorrogar o empréstimo, né, então vocês veem que eles querem mesmo contar com o Deverson. E quando foi feito o contrato, o Deverson teria que jogar 50% dos jogos, fazer 9 gols, e aí o Getafe compraria o Deverson por cerca de 6 milhões de euros, correspondente a mais ou menos uns 38 milhões de reais, por 70% dos direitos do atleta, né. Mas com toda essa parada não aconteceu, mas mesmo assim o Getafe quer contar com o Deverson. para as próximas temporadas. E aí que o Palmeiras pode estar gerando um lucro por conta da alta do euro, gente. O euro chegou já a 6,28, então o Palmeiras pode estar lucrando, o que eu falei para vocês, cerca de 38, lucrando não, o Palmeiras pode estar vendendo o Deverson por 38 milhões de reais, e aí o Palmeiras pode estar lucrando com isso. O Palmeiras quando contratou o Deverson, não sei se vocês sabiam, mas eles pegaram o emprestado da Crefisa 5 milhões de euros. Então o Palmeiras teria que devolver para a Crefisa aí 19 milhões e ficaria aí com o lucro, né. O nosso querido diretor de futebol, o Anderson Barros, ele merecia uma coroa, ele merecia um busto, estou exagerando, mas é só para expressar o meu sentimento aqui, de ter, se ele conseguir mesmo que essa venda com o Getafe se concretize, que ele venda o Deverson e ainda consiga, gente, lucro em cima do Deverson. Quando que em seus menores sonhos, em seus menores pensamentos, vocês imaginariam que o Palmeiras conseguiria vender o Deverson e ainda lucrar em cima dele. Quantas vezes aqui eu fazia pós-jogos e eu falava assim, que eu não queria o Deverson no Palmeiras, e depois eu falava assim, gente, mas quem que em sua sã consciência compraria o Deverson? Apareceu um doido aí, o Getafe, né, e quer contar pelo jeito, eles são pedidos para prorrogar e tudo, eles querem mesmo ficar com o Deverson. Então é isso, então o Palmeiras poderia lucrar, além de vender o Deverson, ainda lucrar com ele, que seria algo perfeito, né, para fechar com chave de ouro mesmo. Queria saber a opinião de vocês também sobre esse assunto. Enfim, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, hoje deu para atualizar um pouquinho mais, tem alguns assuntos para a gente falar. Até o próximo vídeo, um beijo no coração de vocês e avante, falei! Tchau, tchau!